Música Oi, oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, que aqui tá tudo bem, graças ao Senhor Jesus, graças a Deus Hoje pessoal estamos aqui pra fazer mais uma gameplay no nosso canal, e na nossa gameplay de hoje pessoal estamos aqui no Super Bump Survival É isso mesmo galera, então hoje pessoal vamos aqui sobrevivendo as bombas aqui então E minhas amigas e meus amigos, mais uma vez eu peço humildemente a todos os amigos e amigas, compartilhem o nosso vídeo Pro pessoal que ainda não conhece, também peço humildemente pra você que tá acompanhando o vídeo pela primeira vez Se inscreva aqui no nosso canal aí no Youtube, pra sempre acompanhar nossas novidades aqui do Roblox aí no canal A gente sempre tem novidade do Roblox aqui no nosso canal no Youtube Sempre alguma gameplay legal aí né, e hoje pessoal eu selecionei aqui o game do Super Bump Survival Então pessoal, vamos lá pessoal, sobrevivendo as bombas aqui E bom galera, nesse comecinho de semana né pessoal, segunda Hoje é segunda ou então, a semana começa Começa aí novamente uma nova semana E a gente tá tentando aí, sobreviver no Super Bomb Só que olha só, eu fui pego numa bolha hein pessoal E essa bolha que me pegou é a bolha que tá no mapa mesmo tá pessoal Não é a bolha que eu utilizei na minha habilidade não, é a bolha que tá no mapa Eu acho que tá tendo algum evento de várias bolhas Porque tá vendo aqui que tem várias bolhas no mapa né Olha só quantas bolhas aí no mapa Eu saí voando e eu não sei como é que eu voei tanto assim Eu peguei um voo bem alto galera, vocês viram? Impressionante né pessoal Saí voando bem alto aí E agora pessoal, falta pouco tempo pra gente conseguir sobreviver na primeira rodada né Quase pessoal, tá quase ó Lá o tempo já ficou no vermelho E quando fica no vermelho o tempo ali Significa que tá acabando já Falta bem pouquinho né Então a gente já tá quase ganhando A gente precisa conseguir sobreviver todas essas explosões aí né pessoal Aí pessoal, já explodiu aqui do lado, mas tá tudo bem Eu consegui aí sobreviver galera com 70% de vida Ok galera, então ganhamos aqui no Super Bomb Survival Só que no final eu levei uma bomba também galera Então eu fiquei com 45 né Levei uma explosão galera E bom, a gente ganhou um emblema também né pessoal Conseguimos ganhar um emblema aqui também galera Olha só que legal Ganhei um emblema E eu não tive tempo muito bem de ler ali O qual é o emblema que eu ganhei Mas é um emblema de alguma coisa importante aqui do game Acho que pela nossa sobrevivência também E eu consegui aí jogar bem aí nessa rodada né Eu também acho Se você achou isso também Então tá bom Ok pessoal, então estamos aí Então na última rodada galera Vamos aqui na última rodada Então pessoal Vamos tentar sobreviver aqui na última rodada né Olha só aquele mapinha lá Aquele mapinha clássico também né É um mapinha antigo do Roblox E esse mapa aqui eu já conheço bem Eu já lembro desse mapa E também pessoal Eu acho que agora a dificuldade aqui ó 4.45 é a dificuldade agora E no 4.45 Vamos sobreviver em algumas bombas aqui A gente precisa Né, cuidado Porque cuidado é importante Porque senão a gente pode levar Bombas explosivas aqui Ou a gente pode também ser atingido Por aqueles mísseis né Então vamos ficar esperto aqui galera Olha só um míssel Daquele tamanho Olha só estranho Olha só o que ele acabou fazendo Que isso Explosões aumentada galera Não é só um, dois explosões Foi muito mais que dois Então ali aquele míssel ali É muito perigoso E veio nessa, nesse andar aqui né Nesse lugar aqui Nesse mapa Na 4.45 né Uau So nice Aquilo ali Mais um mísseis Pessoal Mais um Explosões Aí galera Eu vou tomar um pouquinho Desse daqui E olha só Mais 20 galera Então mais 20 Recuperou um pouco Minha estamina Na minha vida Me ajudou um pouquinho Os mísseis Explode tudo As bombas Explode tudo Outra coisa Que me tomei dano 5 Perdi 5% 5 a menos E aqui galera Eu posso recuperar de novo Que eu achei ali Olha os outros mísseis Vindo Ali dá pra ver Aqui ó Tá vindo um outro míssel Olha que baita explosão Ainda bem que eu consegui fugir né Eu também acho Se você achar isso também Então tá bom Pro outro lado aqui Se não Se eu ficasse mais ou menos ali Eu não ia conseguir escapar Daquela explosão Aquele míssel Que atingiu O meio do mapa né Eu acho que ali No meio do mapa Então é muito perigoso mesmo né Vamos tomar muito cuidado aqui Pra gente conseguir Em pouco tempo A nossa sobrevivência Aqui no Super Bomb Survival No Roblox né Então meus amigos Meus amigos Estamos ganhando Acabou o tempo Conseguimos ganhar Então minhas amigas E meus amigos Essa aqui é a nossa gameplay Mais uma vez Eu queria dizer muito obrigado Todas as amigas e amigos Que acompanham o nosso vídeo hoje Então a gente vai ficando por aqui Eu desejo a todos vocês Que hoje Seja cheio de paz Cheio de bênção E que essa semana Possa ser mais uma semana Maravilhoso Que Deus abençoe A cada momento E então A gente vai ficando por aqui Então Deus abençoe todos vocês E até a próxima Se Deus quiser Tchau pessoal Tchau 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 Tchau